Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito que a gente tá rumo aos 18 mil inscritos. Eu tô aqui com a participation especial do Jubileu, né Jubileu? Aqui ó, só uma orelhinha porque a outra orelhinha tá aqui, né? Enfim, e mostrar pra vocês esse headset lindo e maravilhoso da Warrior, que ela me mandou aqui, inclusive tem vídeo no canal, confere aí, beleza? Enfim, hoje a gente tá com o rap do Aranhaverso, nós somos iguais do Papiros da Batata, mano. Olha, conheci através do Iron Master, mano, Iron Master é mito e é nóis, ele tá nesse rap do Aranhaverso, não escutei ainda. Me falaram num vídeo meu, inclusive no vídeo do Homem-Aranha, né, do Iron Master, comentaram ali. Só faltou ver o Aranhaverso, opa, opa, como assim? Saiu ao mesmo tempo e eu não vi? Então, bora lá, né gente? Então, deixa muito like, se inscreve no canal, galera, a gente tá chegando aos 18 mil, então dá aquela moral. Enfim, a nobreza vem de dentro, é um ato de ajudar, deixa o like, compartilha, se inscreve se gostar, mano. Então, bora lá, tela de reactzera e vamos curtir aqui bonitamente. Caraca, moleque. Sou homem-aranha, mais sed porque eu não sou o único detetive particular. Peter Parker é um prazer. Esse cubo tão singular. Não entendo, mas vão entender. Nas restas sujos, porcos imundos, não terão chance Derramam sangue. Feito um crime, não tem limites. Todos aqui são iguais a mim. Sinta o cheiro da justiça, porque é a noite que traz o terror Eu trago a paz nesse mundo de horror, desde que ele perdeu sua cor Oh, raio! Pessoal! Todo mundo aqui é especial Eu já vi desastres e destruição, mas eu e a Ale temos uma ligação Como viemos pra cá, aquele portal vai nos ameaçar Porque eu sei que sou uma criança, mas ouro os meus laços com minha aranha Ai, eu vou mostrar e se superar Passo pela paz e pelo meu pai E eu trabalho como um cão, fotografando herói e vilão Eu sou o mascote da vizinhança, confiei no porco-aranha Não vai me deixar no faco, vamos causar nesse bairro Porque o rei do crime traz destruição, mas pique a pó que tá à disposição Eu brinco e danço, quase não me canso, mas tenho foco no objetivo Eu não me esqueço do dia esquisito que fui picado por um porco radioagir Tem que entender, sempre que perder Seja uma luta ou uma pessoa, você tem poder e por isso não tem escolha Isso se repete De novo e bem mais Pelos céus, no chão, isso é tão demais Mesmo tão distante, nós somos iguais Mano, sensacional, véi Pelos céus, no chão, isso é tão demais Mesmo tão distante, nós somos iguais Ei, bora lá, só mais uma vez A mulher aranha, Gwen Stacy, ficada por uma aranha Igual vocês, sabem da minha história Tem que entender que é sua vida Não se coloque a amostra Ou quem paga é sua família Aranha que vou ajudar O rei do crime está em perigo Eu sei que todos posso salvar Mas não sou bem O meu melhor amigo P.T.B. Park, mostro pra vocês A história de quem foi contado mais de uma vez Eu casei, me separei E eu te enterrei Olha onde eu parei Você pode aprender Eu vim de muito longe Use todo o seu poder Ué, o garoto some? Eu te subestimei, mas agora acredito O Homem-Aranha não pode ser mudo Eu também sou um, então eu confio Que eu não vou estragar tudo de novo Eu não sou especial, igual vocês Porque não sei o que fazer É isso que eu pensei Mas eu mudei Me superei Tenho poder Acreditam em mim Mas quando apanha Sempre levantar Eu também sou um Homem-Aranha Eu também sou um Homem-Aranha Rei do crime Desiste Nós somos mais fortes E disso eu sei Voltem para suas casas Muito obrigado Agora é minha vez Tem que entender Sempre que viver Caraca Seja uma luta Ou uma pessoa Você tem poder E por isso não tem escolha Isso se repete De envolver bem mais Pelos céus No chão Isso é tão demais Mesmo tão distantes Nós somos iguais Caraca, mano Papiros da Batata Olha, o pessoal todo Tá de parabéns Sensacional Gente Sensacional Olha A equipe toda Do Papiros O pessoal Iron Master Mano, eu sou fã do Iron Sensacional Mano, eu só tenho Que agradecer Por ter feito essa música Do Aranha Verso Eu achei muito legal Parte da Gwen Mano Comédia Botar um rap Botar uma comédia O Porco Aranha Sensacional Desculpa Não sei, mano Não sei se vocês curtiram Tanto quanto eu Não sei se vocês assistiram O Homem-Aranha No Aranha Verso Também Enfim Eu amei Eu peguei todas as referências Espero que vocês tenham gostado também Então, galera Sensacional Nota um milhão, mano Deixa o like pro cara O vídeo original vai estar aqui na descrição Tu pode conferir depois E, mano Mais uma vez Eu sei que é chato Ficar pesando Mas a gente precisa Porque a família Nunes está crescendo E eu quero que você Você aí Venha fazer parte da família Nunes Beleza? Então, vem Se inscreve aí A gente está chegando aos 18 mil inscritos Então deixa teu like já Se inscreve no canal Olha os outros vídeos Que tem muito vídeo E valeu, falose Fui